E por que a árvore está lá ainda? Estamos em fevereiro. Mãe, é tradição tirar só no dia 3 de janeiro. Já passou. A minha tradição é diferente depois do carnaval. Mãe, árvore de Natal, não árvore de carnaval. Só tiro depois do carnaval. Isso é preguiça, mulher. Isso é preguiça. É preguiça, não, porque eu acho bonitinho. Isso é preguiça, desarmar a árvore. Eu vou desarmar agora. Não, eu quero desarmar a árvore, não. Depois do carnaval eu desarmo. Não, eu vou desarmar agora. E o carnaval vai ter, né? Eu vou desarmar a árvore, minha linda. Não, eu quero desarmar a árvore pra perder com o ano que vem. Mãe, essa árvore não presta. Se eu tiver viva, eu vou. Veja a árvore, fala aí. Se não presta, não tem porque estar aqui em casa. Oxi, tu não presta e tá aqui. Ô, mulher, mas a árvore é a árvore, né? Vou desmontar. Não desmontar. Hello, apareci. Tava resolvendo as coisas aqui de casa. E bem, ai que paz. Tudo arrumadinho. Como eu tô recebendo muitas perguntas a respeito, eu vou explicar um pouco pra vocês. Então, tô fazendo acompanhamento com o nutricionista, que por sinal, ele é maravilhoso. Ele me ligou logo no início, eu conversamos tudo direitinho, ele perguntou qual era o meu objetivo. Eu falei justamente pra ele montar meu plano alimentar dentro desse meu objetivo. O melhor de tudo é que os pacientes têm acesso a uma plataforma digital, que lá tem todo o plano alimentar. O próprio nutricionista cadastra o paciente. Aí lá tem todo o plano alimentar. O aplicativo notifica quando é hora de almoço, hora de beber água, jantar. Você pretende ter filhos? Às vezes dá vontade, mas vontade é aquela coisa, né? Que dá e passa. Mas pretendo sim, quando acabam meus estudos, né? A gata tem que concluir a faculdade. Não tem a rotina correta. Então, esses aqui são os meus produtinhos, que eu limpo o rosto e tal. Inclusive, esse hidratante é perfeito. Aí eu vou usando espontaneamente, sabe? Vai acabando, eu vou jogando fora. Aqui tem máscara, mais máscara, sabonetes. Manha, vai ter o chá do banheiro novo. Por que tava me falando isso, povo, aqui? Nossa, você não vai querer fazer, não, né? Eu acho que não tô sem din-din. Se alguém me patrocinar uma torta, os doze... Gente, manha, foi esse chá de quarto novo. Ela só vai... Ela vai querer fazer esse chá de banheiro novo. Não, não. Não, não. Não, não. Din-din, minha linda. Repita aí. Vai dar aquele presente pro banheiro. É o quê? Fale. Você vai dar aquele presente pro banheiro. Minha linda, eu dei um espelho caríssimo, uma janela caríssima. A senhora quer mais? Uhum. Porque você vai usar. Ô, fia, não, ó. Né que é de Catibiribas. Você acha que o povo de Serrinha apoia os influencers da região? Algumas pessoas sim e outras não, mas é aquilo, né? Sempre tem quem gosta e quem não gosta. Faz parte da vida, gente. Ficam botando coisa na cabeça de manhã pra ela fazer de acho desse chá de banheiro novo igual ela fez do quarto? Que ela vai querer fazer, viu? Eu faço medo. Ô, mulher, não faça isso, não. E vai pedir o quê pro banheiro? O banheiro já tem tudo, faça não. Eu peço toalha, peço papel higiênico pra um ano eu não comprar creme dental. A senhora vai pedir o quê, manhã? Papel higiênico, creme dental, pano de botão no chão, tapete. É, 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 aquele negócio que limpa o... Aí a senhora vai ter que pedir pro povo lhe sustentar agora, né? Porque a senhora quer até papel higiênico. Não sei. Mulher, tu não me viu com a cara de cula, não. Porque a Liu já tava cansada e estressada. Tinha saído do aniversário de nega, Lu, muito cansada. Só queria cama. Aí Guilherme me inventou de passar nesse tal de saideira aí que eu nunca fui. Aí a Liu tava retada já, emburrada. Pra vocês, o negócio que aconteceu comigo hoje, eu fiquei desesperada. No nada é aqui de boa, aqui em casa, né? Resolvendo as coisas, chega a notificação no meu celular do meu cartão de crédito, o virtual. Compra no iFood e tal, em São Paulo. Fiquei, colunaram o meu cartão. Que miséria. Fui, corri pra aplicativo da Neon, bloqueei o cartão virtual, troquei de senha, mandei e-mail pra Neon, querendo saber o que foi e tal. Depois de duas horas, Neon me mandou mensagem, amiga. Acho que fiz uma compra e foi pra ter o cartão. Eu tinha esquecido que eu tinha cadastrado meu cartão no iFood do celular de Ney. Quando nós viajamos. E fiquei desesperada, gente. Achando que tinha sido colunada.